Boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada, Ara, Sibeli Fraga deseja a todos um belíssimo final de semana e aproveita para fazer um vídeo deste belo garanhão, o Jaguá da Pena Branca. Jaguá da Pena Branca é um filho do Cadá Eaó, vai fazer cinco anos em dezembro, mas já mostra que é um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a beleza expressiva que tem esse garanhão, um garanhão forte, comprido, bonito, muito dócil, chão de cavalo para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Diferente não, estranho, é show papai!